E aí, militar, cata o país. Olha, estamos aqui a te lá, niggas. Eu sei que vocês estão aí, querem estar aí na mamãe. Já vou fazer um misto de cá. Já vou fazer um misto de freestyle. Quatro. No estúdio. Eu comei com o do Chico. Pó, grato. São cebunho prodígio. O dia acabou. Quatro entertainment no building. Foi um dia longo. Deixaram ficar. O vídeo já tá feito. Morou bazar no cubico. Estudaram os shorts. Editaram o mambo. Representar sempre Quatro Entertainment. MRP Entertainment tá na câmera, still coming up. O jovem tá vir aí. Angola, watch out. Epa, we do what we have to do, man. M Productions sempre a representar. Yeah, M Productions, M Productions. Representaram o mambo do Monegalao, M Productions. Também tá vir aí soon. Não esqueceram o vosso boi Belzebu. A força suprema street niggas. Aqui está no building. Mas não, espera, espera. Há uma coisa que há tudo cedido. Belzeb. Aqueles que julgaram que é um fraco. Venham ouvir agora. Isso aí conversamos. Está no building. Conversamos o quê? Hip Hop. A partir daí, vamos escalar. Ei, ei, ei. Watch out. O chico tá vir aí. Com o novo álbum. Don't hate, appreciate. Vem pela Quatro Entertainment. Tá vir aí, nigga. Watch out. We out, man.